Hum? Já pensou que golpe perfeito? Você não vai poder acreditar em nada dessas coisas, gente. Apocalipse, um mistério revelado. Por muito tempo, o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, um mistério revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Esse programa novo que foi lançado aí, que é fake, pega a imagem da pessoa, digitaliza a imagem da pessoa, e a partir daí a pessoa participa de filmes, só que não é a pessoa, é tudo digital, é tudo virtual. A pessoa está na casa dela, está lá dormindo, está lá doente, está lá morrendo, não importa. Mas, na verdade, eles conseguem digitalizar a imagem da pessoa de tal forma que coloca a pessoa no programa falando e fazendo o que eles quiserem. É excelente para colocarem o professor Emílio, por exemplo, defendendo o Jorge Mário Bergoglio. Já pensou? Que golpe perfeito. Aparece o professor Emílio aí dizendo Tudo bem, gente, não vou nem falar para não pegarem, né? Mas você já imaginou, defendendo o Jorge Mário Bergoglio. Não vou fazer a frase que é para não pegarem. Mas também não importa. Pega o timbre da voz da gente e mente aos montes. Capaz de fazer o no Vaticano, apertando a mão dele e ainda beijando a mão dele. Gente, é isso? E vocês não vão acreditar se fossem assim, não. Professor Emílio, olha, porque se ele estivesse falando isso aí, com certeza a Mata Sofia tinha internado ele já, porque ficou louco, coitadinho, né? Tinha que rezar por ele, porque ficou maluco. Você não vai poder acreditar em nada dessas coisas, gente. Olha só o absurdo da questão. Está certo? Então, presta muita atenção, porque eu estou falando de mim, mas eu sou peixe pequeno, né? Eu sou peixe pequeno. Na verdade, tem coisa muito maior. Tem políticos por aí, líderes religiosos, um monte de gente, inclusive o próprio Jesus, que dá para eles fazerem isso. Oi? O Papa Bento XVI. Opa, esse é peixe grande, né? O Papa Bento XVI, por exemplo, dá para fazer uma montagem com o Papa Bento XVI, aí abençoando o Bergoglio, dizendo não, eu realmente renunciei e não tem nada a ver, essa gente é louca. Então, professor Emílio, fica quieto. Fica quieto aí, que não tem nada a ver, rapaz. Agora eu falei. É? Dá para fazer isso. Olha, tem uma história muito louca. A gente começa a achar que... A gente olha e fala que é loucura, mas às vezes não é loucura, gente. Tem um pessoal aí que se diz Bento XVI na Espanha, grupos no Facebook, dizem que eles são Bento XVI. e eles estão dizendo que o Bento XVI é assim, ele vai retomar o poder, olha a história maluca, né? Ele vai retomar o poder, vai impor a missa tridentina como a única e verdadeira missa e aí vai já designar o seu sucessor. E o pessoal aplaude. O pessoal aplaude várias curtidas. A amada Sofia chega lá e fala, gente, isso daí é fantasia, não tem nada a ver, vários negativos para ela. Olha essa carinha... Carinha brava. Mas o indivíduo fala uma mentira dessa abobrinha desse tamanho, a turma aplaude. Será que ele está tão louco assim ou ele está só semeando o que a gente não está sabendo, mas eles estão armando? Presta atenção. Para você ver o mundo que nós estamos vivendo. Aquelas animações que eu já mostrei para vocês na China, que uma grande loja na China faz de esquina lá, é perfeito. Põe um gato lá que você vê o movimento de cada pelinho do gato. A última que eu vi aí foi de um humorista, eu não conheço porque é chinês, mas um humorista lá falando com as pessoas, com expressão facial, com tudo. Eles têm tecnologia para muito mais do que a gente imagina e conhece. Então, cuidado. De repente aparece mesmo o Bento XVI falando, por isso ter tanta gente que realmente segue, está com o Papa Bento XVI, sabe que ele é o Papa, pode realmente acontecer o golpe. O detalhe é que é assim, o Papa Bento XVI sendo o Bento XVI, jamais designaria qual é o meu sucessor, olha fulano de tal, ele jamais faria isso, porque ele não pode. Ele não podia fazer isso de jeito nenhum, ele sabe disso. Mas o falso Bento XVI, de repente, numa época de crise, faz. Meus irmãos, olha para onde nós estamos indo. Então, muito cuidado com os professores Emílio, que não são eu, e com os papas Bento XVI, que também não são o verdadeiro Papa. Já falam tanta mentira que ele falou, ele não está dizendo mais nada, coitado, não deixam ele falar. Então, muito cuidado, porque, assim, disse o ex-presidente Trump que tudo que você sabe vindo da mídia é mentira. E nisso aí, infelizmente, ele tem razão. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente. O endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri